Olá, Cassiano me tem cor pelo Abertura de Mercado. Um bom dia a todo mundo. São 8h56 da manhã do dia 30 de janeiro de 2024. O vídeo da organização, como sempre, aqui embaixo na descrição do canal, na descrição do vídeo, justamente para ajudar a compreender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Ontem a gente teve live, foi bem interessante, foi bem positivo ali, especialmente pela galera chegando mais cedo e já deixando uma cacetada de dúvida. Então deu para engatar isso aí, já avançando em cima dos questionamentos, que foi bem legal. Eu agradeço, pessoal. Fechamento de ontem, negativo para o portfólio, volume baixo. Acontecimentos, a gente tem a Energiza captando 2,5 bilhões de reais com follow-on, a ação precificada em 49,80. A Cogna vendendo a SRV editora e a minha biblioteca, nada muito relevante, ali 62,5 milhões de reais. A Gol excluída do Ibovespa após a recuperação judicial, deve pedir também a finalização do programa de DR, American Depository Receipts, a negociação nos Estados Unidos, de acordo com o antagonista, não vi isso daí ainda comunicado pela operação nem nada, teve aprovado o acesso aos 950 milhões de dólares que ela tinha pedido no início do processo de recuperação judicial e a dívida no final de dezembro, pelo divulgado pela empresa, em 20,2 bilhões de reais, como alegado pela companhia. A Iguatemi comprando 10% do Fashion Outlet de Novo Hamburgo, passando a ter 51%, então controle ali da operação. Esse delta aí final por 24,5 milhões, nada que altere o mundo ali para a Iguatemi, mas é algo aí para a gente considerar, dado que a operação fez um movimento ali que torna a gente sócio majoritário do Fashion Outlet. Avião da Azul fazendo um pouso de emergência no domingo? Nenhuma consequência do corrido, apenas por informação. Fontes dizendo que a Oceânica Engenharia deve postergar o IPO, aquela operação que a gente comentou há algum tempo atrás, que tem ali algum vínculo, alguma semelhança com o trabalho, com algumas partes do trabalho da Ocean Pact. A China restringindo empréstimo de ações, desculpa, empréstimo de ação, de ações? Agora complicou tudo. Basicamente ali para tentar controlar a venda descoberta, certo? É mais um movimento aí tentando atacar os sintomas e não a causa. Acaba sendo paliativo, afetando, meio que estimulando a precificação dos ativos no mercado, que não serão mais nada que afete efetivamente a economia real, que é o problema ali, o arrefecimento ali que está acontecendo na economia real. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Zempi, Neogrid, MRV, Guararapes, InfraCommerce, Ambipar, Alpa4, Alpa Gatas, Azul e Cogna. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos mais tarde nos Seleções, também em Short Reel, que a gente deve ter por aí. Valeu, galera. Beijão. Tchau.